Corvão, tu não voltou a 30 de vida não, seu filho da puta! Eu não. Você acorde retardar, velho. Caralho, essa hora os caras estão derrubando a árvore, velho. Não dá, 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 não dá. Eu vou dar um grito nos homens sem fãs! Oh vai, 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 oh vai! Que viagem é essa? Tá todo mundo chapado, velho, é só o Apple Watch que acontece isso. Matei o Corvo, sou o cara mais feliz do mundo. É claro, tô até jogo com aquele cara, sei lá o que, ideia lá. O que? Peguei P12, hein? Mentira, não, peguei. Oh cara, velho. Você ainda joga com quem, ô Kaião? É simples ideia, não lembro o nome dele. Oh cara, por seu acaso eu tô começando a jogar de... Poucas ideia, eu acho que é poucas ideia. O filho da puta, ela vai te tocar na sua boca! Eu não sei o que é engraçado. Tinha lá velha, 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 velha. Eu vou jogar o resto da partida imitando o Livinho, tá bom? Tá bom, vai. Ô Corvo, a sua avó fica na puta, vem aqui! Nossa senhora! Tomei uma bala. Vem aqui, o cuzão! Não, não, vou dar uma colheada. Eu quero me dar uma colheada. Ou vai. Quem me deu colheada, quem me deu colheada, quero nomes, nomes. Ou vai. Eu, o Corvo. O Corvo me matou! Eu tô mais safado que me paga do que... Eu tô fazendo treca do cara, velho! Ele tá sombrem em volta, mas... Pega, pega, pega ele, tem uma bala só, vem! Aí, morreu. Marola, 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 Marola... Marola, 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 Marola... O Corvo tá errando tiro, tiro, tiro. Ele vai tentar atirar e foi papapapá. Eu errei dez tiros no... No fotebike. Marola, Marola, Marola... Vai que eu lá o teu cúco, vai, vai se fuder, ele pegar a minha piroca logo. Pô, filha da puta! Para de me pegar pelas costas, velho! O que é que eu espero você virar pra mim? Avisa, pelo menos! Fala assim, vou te matar, aí tu me mata! Vou te matar, eu matei. Vou te matar, Kailan. Não deu certo. Eu sou você que só acho que me salvo. Vou morrer pro cara, ó. Qual o nome desse cara aqui que tá vindo? Ai gente, eu quero fazer uma campanha aqui, gente. Vou morrer pra você, Kailan. Ele tá com problemas na vida dele. E ele precisa de uma carta de captura, tá bom, galera? Então faça uma dose. Mais 10 mil inscritos também. Eu tô em todas essas lives. E ele também precisa de 10k, tá bom? Tô na próxima live dele, cara. Todo mundo doando 10 reais pra ele, tá bom? Vamos doar 10 reais pro cachorro. Não, não, tu vai te botar o teu CPF e teu cartão de crédito que tu doa lá, 10 reais. Eu não tenho pai. O que que vai? Nossa. Nossa, que bosta que eu tô, cara. Essa partida eu tô ruim, mano. Que porra. Aí ele vai comprar cigarro, mano. A gente até deveria ir mais uma depois disso. Cachorro, seu pai vai comprar cigarro. Vou tentar virar. Cachorro, velho. Cachorro. Cachorro. Vou ter que mudar o nome. Seu pai vai comprar cigarro. Nossa, eu não acerto uma bala, velho. Meu pai não foi comprar cigarro. Ele foi comprar o WW2, trouxe o WW2. Eu nunca mais veio aqui pra casa. Eu nunca mais veio aqui pra casa. Tirei o Clip do Corro. Eu errei, velho. Errei umas 3 balas antes de você. Vacilo, mano. Que isso, mano. O cara tá emissando uma gazela. Uma graalha. Ó, esse tipo. A voz é a grossa do nada. É a pessoa que não perdeu. Verdade. Tem 3 mil anos, moleque. Ah, o meu sentimento. Marquinha da puta, cara. Não, não, não. Não, não. Vai matar na facota. O cara me matou na facota, velho. É uma facota, velho. É uma facota, velho. O que que tu tava fazendo na vida há 6 anos atrás? Ó, meu brother entrou na pareda. Vai cão. É esse vai cão, gente. É uma back grande. É uma back grande. Se eu mexer, vocês parecem umas focas, cara. Ai, ai. Caraca da puta. Tá dando ataque de gizofenia. 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 Gizofenia é uma back grande. Mano, o Corvo. Gente, gente. O Corvo só tá ganhando porque ele é o host. Ele não ganha ainda. Tá certo. Olha isso. Bullies do Timarckman. Bullies do Timarckman. Ele só acertou porque ele é o host, gente. Tu não precisa fazer até emblema, velho. Olha essa aqui embaixo do lado, sua filha da puta. Mano, é isso então. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever e é nóis, mano. Valeu. Falou. Fui.